A referência dessa homenagem, ela diz tudo. O Mírio de Moraes, eu acho que é referência para todos aqueles que entendem o Brasil como uma potência. É uma família que sempre, não só na política, como nos negócios, sempre fez pelo Brasil. Então, eu acredito que é uma referência positiva para todos aqueles que são empreendedores e que querem um Brasil melhor para todos.